Bom, meus amigos, vou mostrar aqui para vocês hoje um scope cam, mas na verdade é uma filmadora que dá para você praticar tiro à noite no escuro com visão noturna, é muito bacana. Eu estava fazendo o teste da carabina, mas a carabina está com o cilindro regulado, eu estava fazendo o teste e resolvi aproveitar o tempo e fazer um filme rapidinho para vocês aqui. Muita gente me pergunta a respeito de filmagem noturna ou visão noturna para carabinas. Vou falar um pouquinho para vocês aqui. Primeiro, a luneta que vocês têm que utilizar quando vocês for usar um scope cam, esse scope cam está desse jeito porque eu estou usando essa campower e ele não cai na posição em pé. Então, eu coloquei na posição deitada aqui, dá para filmar do mesmo jeito, ou mesmo até de ponta cabeça aqui, para baixo também faz a filmagem igual. Mas vamos lá, o scope cam ele não pode mexer de jeito nenhum, ele tem que estar firme mesmo, senão ele acaba não focando o alvo. Outra coisa, a luneta tem que ter ajuste de parallax, porque a filmadora filma apenas a imagem que aparece aqui. Então, se você não tiver o ajuste de parallax, vai ficar desfocado. Então, você tem que ter uma luneta com ajuste de parallax. Não importa se é frontal ou se é lateral, mas tem que ter a ult parallax para que a filmagem fique boa, senão não resolve. A filmadora, ela tem que ser bem leve, pode ser uma filmadora grande, pode ser também uma câmera, não tem problema. No caso dessa filmadora aqui, essa filmadora tem filtro IR, ou seja, ela é infravermelha, ela capta imagens infravermelha, então dá para fazer a filmagem no túnel, não tem nada de legal nisso. É uma filmadora montada em cima de uma luneta, não tem nada de errado com o oço. A única coisa que você tem que ter cuidado, é que ela só vai filmar se você usar uma lanterna muito boa. Eu já testei várias lanternas, vários modelos, e a lanterna que melhor se adaptou nela é uma lanterna grande, que vocês podem ver aqui, então essa lanterna grande realmente funciona. Existem alguns lasers, alguns outros modelos de lanterna não funcionou, pelo menos fiz vários testes, não resolveu. Essa foi a que melhor se deu com essa filmadora. O escopo quente está aqui, vocês podem ver que o escopo quente está bem fixo, e a lanterna está bem fixa mesmo. Onde eu vou atirar, vou fazer apenas um disparo, na verdade, se eu errar eu vou fazer outro, mas eu vou fazer um disparo apenas. Só para vocês verem que dá para filmar de noite e ele funciona. Eu vou apagar a luz e vou ficar totalmente no escuro aqui para vocês verem que funciona mesmo a filmadora. Aqui, vou abrir ela, ficou bem bacana nessa posição, eu tenho que ligar o infravermelho dela, senão não dá a filmagem do cano. Vou até colocar aqui para ela filmar já. Vou ligar o infravermelho. Bom, liguei o infravermelho, estou filmando, e vou ligar a lanterna, é isso. Já estava filmando, e vou fazer o disparo para vocês verem, totalmente no escuro. Ok. Ok. Bom, vocês podem ver, o alvo está lá a 15 metros, está lá a 15 metros, e vou fazer o disparo, espero que acerte. Vamos lá. Meu rei. Ó, eu vou acertar. Ok, meus amigos. Olhem. Se eu apagar o infravermelho. Ó. Vou apagar para vocês verem a lanterna. Ó, que bacana. Tá? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa eu colocar o perfume aqui. Ok. Ok. Ok.